Uma vez mais Só teu amor poderá me fazer feliz Eu te adoro Uma vez mais Eu te adoro Só em pensar Eu já não durco direito Não sei viver Com esta dor no meu peito Não sei viver Eu te adoro Uma vez mais Quero sentir teus lábios nos meus Não quero ouvir Esses teus lábios dizendo adeus Uma vez mais Eu juro que enlouquecerei Pois não viveria Uma vez mais Sem teu carinho Uma vez mais Só em pensar Eu já não durco direito Não sei viver Com esta dor no meu peito Não sei viver Eu te adoro Te amo demais Eu te adoro 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 Eu te amo Eu te adoro Legenda Adriana Zanotto